Chega de comer bife sem graça, duro e que mais parece uma sola de sapato. Hoje eu vou te ensinar as três principais dicas pro bife perfeito. Vem comigo! E pra começar eu vou de corte popular, o famoso acenda swift. Mas você pode usar o seu corte preferido do dia a dia, que vai dar bom. O primeiro truque é cortar em bifes de um dedo de espessura e bater levemente com um martelinho de cozinha. Justamente pra ajudar a romper as fibras e a cara ficar mais macia. O segundo truque é muito importante. Vamos secar bem esse bife pra soltar menos líquidos na hora de grelhar, garantindo mais calor e uma crostinha mais saborosa. E depois de temperar com pimenta e sal, que são realçadores de sabores naturais, o terceiro truque é deixar sua frigideira pelando de quente. E no fio de óleo vai grelhar dos dois lados, formando essa crostinha com reação de mailar, que é o puro sabor no seu bife. E sim, agora você já tem a primeira versão, que é o clássico PF, mas se quiser na hora de virar, pode adicionar uma colher de manteiga com um fiozinho de óleo pra não queimar. E uma cebola cortada em rodé. Quando a cebola estiver douradinha assim, você já tem o bife acebolado, que servido num pauzinho assim é sacanagem. E liga aqui como é fácil de cortar e fica macio. Eu só sei de uma coisa, depois de salvar esse vídeo você nunca mais vai fazer bife seco.